Olá, Felipe. Não sei se você está por aí ainda. Agora que eu vou poder responder por áudio, como dá para ver, eu estou com um problema de garganta, de voz muito grave. Eu também às vezes evito de responder, esperando que os irmãos participem, e eles falem alguma coisa. E falando exclusivamente da sua pergunta, pode acontecer uma série de coisas, a gente não está lá para saber, a gente não acompanhou essa entidade, o desenvolvimento dela, não conversou com esse médium, não sabe da história dele ou dela. Então, assim, pode um monte de coisa. Pode que, ao entrar no terreiro, esse filho, pretendente, a filho de fé e médium, posteriormente, tenha sido jogado para ele algum tipo de oráculo, ou a entidade da casa tenha mencionado, afirmado, que ele pertencia a um determinado Exu. Ao teu Exu é o Capa Preta, por exemplo. Então, assim, o médium, o aparelho, teve essa informação antes de, de fato, incorporar a essa entidade. Então, ou logo no começo, onde a entidade não tem os seus prejeitos próprios, ela não tem uma personalidade, ela não tem um comportamento próprio, então alguém, por chutômetro, pode também ter dito. O que eu quero dizer é que, baseado nessa informação, aquilo ele guarda para ele, ele começa a, entre aspas, cultuar essa entidade, orar para essa entidade, acender vela para essa entidade, e começa a ter uma fé muito forte nessa entidade. Pode, na hora de uma confirmação, lá adiante, quando essa entidade já está mais firme, vão fazer a confirmação, e que, na verdade, ainda não está pronta para isso, por N questões, pode ser que a entidade ali se afastou no momento, não era o momento de fazer essa confirmação, uma série de coisas. Pode que esse médium tenha passado à frente da entidade, e falado ali o nome que lhe foi sugerido, no caso, capa preta, que eu dei como exemplo. Passado alguns meses, ou até alguns anos, essa entidade, daí sim, ela já está bem firmada, tomando conta do aparelho, o aparelho não tem mais forças para poder passar à frente dessa entidade. Então, ela vem e corrige o que foi falado lá atrás, pelo médium passando à frente da entidade. Então, ele vai dizer, olha, na verdade, ou lá na confirmação, ou lá naquele momento, eu disse que era tal coisa, mas, na verdade, quem eu sou de fato, agora, estando firme nesse aparelho, e tomando as rédeas desse aparelho, desse cavalo, o meu nome é Exu Caveira, ou outro qualquer. Então, isso é muito comum, assim, ou melhor dizendo, é mais comum do que parece. E esses casos, eles são abafados dentro do terreiro. Abafados mesmo, assim, sabe? Porque, normalmente, essas confirmações, elas são feitas em particular, se leva a entidade para um canto, ou a própria entidade pede para ter ali uma conversa mais particular. Então, isso é abafado. O que o sacerdote acaba fazendo, para não prejudicar a imagem do médium, é sair dessa confirmação nova, ou dessa conversa que teve, vem para o salão e anuncia que, a partir daquela data, o capapeta não virá mais e acabará tomando conta o Exu Caveira, dos exemplos que eu estou dando. Então, assim, nos olhos do povo e no imaginário do povo, aquele Exu cumpriu o seu papel, o primeiro, que, na verdade, não existia, é o fruto da imaginação, ele cumpriu o seu papel e agora vai vir um outro definitivo. Então, isso é muito comum acontecer. Como também acontece, a questão é essa que eu estou falando. De repente, um Exu vem para preparar esse médium, de verdade, um Exu de verdade vem para preparar esse médium, e depois acaba sendo substituído por outro, o definitivo, o franqueiro. Então, eles usam dessa premissa, que é um fundamento, que é conhecido, para meio que tentar consertar esse nome errado que foi dado aí da primeira vez. Pois é, o Rosângela, levando para um outro lado aí, aproveitando aí o esquejo, nós vivemos numa situação, atualmente, em que, acho que por causa da violência, da marginalidade, dos inúmeros golpes e estelionatos que tivemos, questão de corrupção na política, a mentalidade das pessoas hoje é se isolar, se isolarem assim, as suas casas, tentar fazerem por conta própria as coisas, ou se obrigar a fazer no entendimento delas, porque não entendem que não dá para confiar em mais ninguém. Só sabe o que é a dor de barriga quem teve, ela ou quem é, ou está passando por ela. Dor de dente é a mesma coisa. Então, assim, a pessoa, quando ela se aproxima da nossa religião e ela vê lá no terreiro manifestado uma entidade em outra pessoa e essa entidade, ela tem uma boa conversa, tem uma boa orientação, ela fala de coisas que realmente prova que ali é uma entidade, coisas que só o médium sabe ou só o consulente sabe, melhor dizendo. Então, assim, aquilo causa um fascínio muito grande. o problema está nessa coisa de ter que sair da tua casa, do teu lar e ter que confiar em outras pessoas. Por mais caritativo que seja o terreiro, por mais que seja de uma umbanda só da generosidade e caridade, hoje em dia a pressão pública e capitalista obriga as pessoas participarem financeiramente do terreiro atingir da maltenção do terreiro, documentação, etc. Então, acaba que tendo que envolver ali a parte financeira também. Então, como já se vive nesse mundo de desconfianças, como isso acaba gerando um gasto financeiro, que a pessoa não estava muitas vezes preparada para ter, então ela pensa o seguinte, quanto mais rápido possível eu me apropriar desta entidade, que é a minha, mais rapidamente eu despertá-la, mais rapidamente ela estiver coroada, mais rapidamente ela estiver em condições de fazer o que a entidade do sacerdote ou da sacerdotisa faz, mais rapidamente eu me liberto desse gasto financeiro e dessa obediência a pessoas desconhecidas. Então, assim, vamos ser bem diretos, é isso que acontece. O motivo da ansiedade e da pressa é somente esse. Eu lembro de quando eu era criança e adolescente, a gente sempre teve uma fé incomensurável na entidade do dono da casa, no caso que a gente pertencia. e quando orávamos à noite, orávamos para a entidade do dono da casa ou para o orixá do dono da casa. Nos sentíamos como a religião prega e éramos filhos de fato e protegidos daquela entidade e daquele orixá. Hoje ninguém reza mais para o orixá da casa, ninguém reza mais para a entidade da casa. A pessoa quer mais rapidamente saber quem são os seus para rezar para os seus, porque elas acham que rezando para o da casa elas estarão alimentando a energia e a força de algo que não lhes pertença, que eles não vão poder levar para casa e possuir. Aqui, aqui, graças a Deus, a gente já teve inúmeros casos de curas ditas milagrosas, né, por parte das entidades aqui que o incorporam, que são chefes do terreiro, que fatalmente, no caso da Umbanda, são pais também desses filhos, né, e curas milagrosas assim para o filho de uma médica, né, uma mulher que faz parte da casa, para a mãe, para o pai, ou até para a própria pessoa, curas assim, que as pessoas estavam desenganadas pelos médicos, esperando só a morte chegar. a entidade opera aquele milagre ali, como na Umbanda, as entidades, elas não são de estar se envaidecendo pelos atos que fizeram, eu acho que aquilo ali é espontâneo, quase que uma obrigação, então, assim, se fosse para comigo, como aconteceu, na casa que eu pertencia, né, eu venerava aquela entidade, por isso que eu tinha tanta fé nela, né, poxa, ela me deu provas substanciais, salvou minha vida, do meu filho, da minha mãe, do meu pai, hoje não acontece isso, cara, tu pode salvar a vida do filho e da criatura, a entidade nunca vai ser suficiente para ela, ela tem que ter a dela própria, para poder levar para casa, entende o que eu quero dizer? ver, o máximo que ela vai fazer é entre uma conversa, ela de mais alguma pessoa, ela vai dizer, olha, eu, o seu João não presta, mas a entidade dele, é bem assim que ele fala, a entidade dele já me ajudou uma vez, uma vez, né, e, depois caiu no meu conceito, porque parou de fazer milagres para mim, poxa, mas, a pessoa queria ficar doente de novo à beira da morte, é isso que ela queria? o que tem se a pessoa não relata, assim, poxa, nunca mais precisar ir no médico, como de fato não foi, é muita coisa. mas... Obrigado.